Alexandre XRE300 Mais um vídeo De um Fim de semana legal Até parou de chover Indo ali pegar a 101 Estou aqui na PE5 Acho que aqui já não é mais PE5 Acho que é PE27 Bom Talvez seja a PE5 Em alguns outros vídeos aí Eu já fiz essa confusão também Senão aqui tem vários tempos Essa faixa da esquerda é exclusiva Transporte público E aí E aí E aí Esses ônibus aí eles tem câmeras, aí eles fazem uma parceria com o Detran ou é com a prefeitura, sei lá, de vez em quando esses ônibus aí estão fazendo um registro e multando o pessoal O pessoal que invade aí a via exclusiva E aí Vamos lá. Não sei porquê, quando eu estou com uma bota, a marcha nunca entra. Será que é a terceira? A região aqui me lembra o amigo Itaçousa Rider. Eu morava aqui pertinho. Deus eu tenha. É, os sinais estão sincronizados para fazer a gente ficar parado. Essa moto aí está fumando. Será que ninguém avisou para ele que é proibido fumar? Eu marquei de 7 horas, a partir das 7 horas lá na E-Prazeres e só faltam 28 minutos, 22 minutos. Será que vai dar tempo? O Marcel disse que ia chegar lá para 7h20. Estarando isso vai dar tempo. Aí sei que vai chegar aí. Aí sei que vai sair. Parece-me de hoje. É só você derrida. Aí você estiver aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. 0% de freio utilizado, apenas reduzindo pelo motor. Tá andando a 80 km por hora aqui nessa moto na sexta marcha e 26 km por litro instantâneo. 27 km por hora, agora vai pegar uma subidinha, talvez diminua. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Quarto batalhão de comunicações. Tchau, tchau. Tchau, tchau.